E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melco Rodrigues e eu estou aqui de volta com a minha máscara do Ghostface e com o meu cos pobre de Billy Loomis, como eu havia prometido, para trazer agora um vídeo com spoilers desse novo Pânico. Então, já avisando logo, se você ainda não assistiu o filme, passe longe desse vídeo, mas tem aqui, que eu vou deixar aqui nos cards, a crítica sem spoilers, que você pode assistir com tranquilidade, que não vai ter spoiler nenhum. Mas aqui vai ter muito, muito spoiler, porque eu preciso comentar de muita coisa que aconteceu nesse filme. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Uma das revelações que eu fiquei assim, velho, impactado, principalmente porque se cumpriu uma das teorias que eu tinha falado, que outras pessoas tinham falado, que eu mencionei no meu vídeo de teorias, que eu vou deixar aqui em algum lugar nos cards, foi que a Sam é a filha do Billy Loomis. Sim, cara, eu fiquei assim, em choque, em choque mesmo, quando eu vi que realmente ela era filha de apenas, apenas o primeiro assassino, do primeiro filme, que foi o namorado da Sidney, por qual eu estou tentando fazer esse cosplay, esse cosplay, olha só. E o mais interessante foi a própria participação do ator. Assim, é claro, né, ele não ressuscitou e veio fazer parte do filme, mas a Sam acabava tendo visões, né, visões do pai dela, e era o próprio ator, o próprio ator que interpretava, que, tipo, falava algumas coisas pra ela, em meio às visões. Cara, isso, além de ser surreal, né, além de ser surreal, estabeleceu, assim, uma tensão, assim, muito grande, e eu fiquei de cara que eles conseguiram trazer o ator de volta, pelo menos pra fazer essa mini participação, porque até então, acho que isso nem sequer foi vazado em canto nenhum, por isso que eu fiquei impressionado, porque não foi vazado que o ator que interpretou o Billy, ele iria fazer essa participação especial no filme, e eu fiquei, assim, de cara, sério, fiquei de cara mesmo. Cara, e a Marta, ela apareceu no filme, olha só, eu achava que ela ia ficar completamente esquecida no churrasco, mas ela tá bem, mas bem diferente, tipo assim, quando eu vi ela, eu quase não reconheci, mas gostei que ela participou, que ela fez essa participaçãozinha, ainda que pequena, mas eu gostei. Bom, e uma das minhas apostas para o Bolão de Pânico era sobre quem seria o primeiro a morrer, e eu acertei que era o Vince. Eu até falei no meu vídeo de teorias de que o Vince, ele nunca aparecia nas promocionais, nunca aparecia nos postos, ele nem sequer teve um posto individual segurando a máscara do Ghostface, aquela coisa, assim, muito hilária, ele não teve, e realmente ele foi o primeiro a morrer, e o pior que, assim, a participação dele aqui foi completamente descartável, posso dizer assim, porque ele só apareceu para morrer, ele não teve, assim, um desenvolvimento, ninguém sabe de onde ele veio, era parente de quem, isso, isso e aquilo, e ficou, assim, meio estranho, porque, tecnicamente, ele só apareceu para morrer. Mas, tem uma coisa, tem uma coisa interessante, na verdade, ele tem uma ligação ali, só que não foi muito bem explorado, se eu não me engano, a mãe dele era a irmã do Stu. O Stu, o outro assassino do primeiro filme, parece que é alguma coisa assim, se eu não me engano, a mãe dele, do Vince, era a irmã do Stu. Bom, e como eu tinha falado um pouquinho na minha crítica, sem spoilers, gente, a Tara, ela realmente, assim, ela entregou um papel digno, sério. A Gina Ortega, ela fez um papel, assim, tão eficiente, mas tão eficiente, porque logo na cena de abertura, que é com ela, a gente já sente toda a tensão que a personagem está sentindo. E, cara, e que cena de abertura, velho? Eu fiquei, assim, impactado, porque eles fizeram algumas referências do primeiro filme, a cena de abertura meio que se parece com do filme 1, só que a forma que eles estabeleceram, principalmente a própria atuação da Gina Ortega aqui, mano, foi incrível, foi incrível. E se cumpriu a teoria de que ela não ia morrer no primeiro ataque, e a bicha sofreu pra caramba. Ela teve a perna quebrada, foi esfaqueada várias vezes, e ela lutou, lutou, assim, de uma forma, cara, na minha opinião, na minha opinião, melhor personagem ever desse filme, e eu tô pretendendo aí depois, talvez, se eu tiver tempo, não sei ainda, fazer um vídeo só desconstruindo a personagem dela. Pra isso, eu vou ter que assistir o filme de novo, e se bobear, eu vou no cinema de novo assistir esse filme. Bom, gente, e vamos falar da Judy e do seu filho Wes. A Judy foi a policial, ali, de Pânico 4, e todas as teorias que eu supôs da personagem caíram por terra, porque a Judy, infelizmente, foi uma das primeiras a morrer. Se eu não me engano, foi a segunda, ou foi a terceira, não tô lembrado. E, cara, e que morte, assim, banal. Eu achei a morte dela muito banal, muito, muito impactante, assim, e logo depois, o filho dela. E o engraçado é que o Wes, eu até pensava que ele queria ser um dos Ghost Faces. No bolão ali que eu fiz, eu tinha colocado que ele seria um dos assassinos. Eu fiquei assim, muito impactado, que ele já morre, tanto ele quanto a Judy já morrem no primeiro ato. Eu falei, caramba, que negócio cabuloso, velho. Bom, em toda a franquia Pânico, eu nunca, nunca sequer chorei ou me emocionei. Mas nesse filme, eles conseguiram fazer o feito de eu começar a derramar pequenas gotículas de lágrimas no cinema. Cara, que foi com a morte do Dewey. Vocês lembram que no meu vídeo de teorias, eu tinha falado que provavelmente alguém do trio original iria morrer e que esse alguém poderia ser o Dewey. Então, infelizmente, essa teoria se concretizou. E, cara, foi uma morte muito violenta. Foi uma morte, assim, muito brutal, que realmente eu não estava esperando. Cara, foi muito forte. Foi a primeira vez em toda a franquia Pânico que eu realmente chorei foi com a morte do Dewey. Sim, e sobre o Ghostface da Máscara Metálica, como eu já imaginava, ele não tem nada a ver com o filme. Esse Ghostface da Máscara Metálica, na verdade, era uma cena de facada 8. Cara, eu ainda falei no vídeo, falei, velho, ou realmente essa teoria do pessoal que existe um terceiro Ghostface e esse Ghostface é o da Máscara Metálica é real, ou esse Ghostface da Máscara Metálica seja apenas a cena de um filme facada e realmente foi isso. Então, galera, não se iluda tanto, porque esse Ghostface da Máscara Metálica só aparece uma única vez quando o Rich está assistindo um vídeo lá no notebook. Bom, e temos a Sidney e a Gayle, que são aqui de volta. Como eu falei, a Sidney agora é mamãe, ela é casada, até menciona o nome do marido dela, que é Mark, só que ele não aparece, e também as filhas dela. Se não me lembra, ela tem duas filhas. E ela volta para o desborro após saber da morte do Dewey. A Gayle já tinha voltado um pouquinho antes. E, cara, mais uma vez, essas duas entregaram demais. Entregaram demais. Principalmente já no final do segundo ato e chegando para o último ato. E mesmo a Senn um pouco relutante, porque a Senn que ia embora de Udsboro, depois que ela foi atacada, a irmã dela foi atacada, outras pessoas já tinham morrido. E a Senn relutante. E a Sidney falando, não, você precisa ajudar a gente a procurar esse assassino. A gente tem que matar ele. Se a gente não matar ele, eles vão, ele vai atrás de você. E ela, não, eu quero me mandar daqui e tal. E acabou que não deu muito certo, né? Porque montaram uma armadilha para eles e eles acabaram indo para a casa que agora é da Amber, mas era a casa do Stor, como eu havia falado lá do primeiro filme. Ou seja, a mesma casa que serviu como o ato final do primeiro filme, também serviu como o ato final desse quinto filme. Uma personagem que eu gostei muito foi a Mindy. Ela, sim, foi uma das minhas personagens favoritas. E o Shed também, que é o irmão dela, é, até que é legal e tal, mas a Mindy, ela roubou mais a cena. Então, os filhos, os filhos da Marta, os sobrinhos do nosso querido e amado Randy, eles estão muito bem nesse filme. Bom, e agora vamos chegando ali no ato final, a grande revelação. Cara, eu acertei em um, eu acertei em um de que a Amber seria uma das Ghost Faces. Até a revelação, assim, foi rápida. Eu achei a revelação dela muito rápida, porque tava todo mundo apontando, não, você que é o assassino, você que é o assassino, não sei o que, não sei o que. Aí, a Liv, que eu achava que seria uma outra assassina, acabou que não foi. E a Amber meteu um tiro nela, aquela coisa, e, cara, eu achei a Amber, tipo assim, uma personagem bem violenta, uma Ghost Faces bem violenta mesmo, porque ela, na verdade, ela fez a maioria das mortes. Se eu não me engano, acho que todas as mortes ali foi ela que executou. Então, só o fato dela ter feito a maioria ali das mortes, e mortes muito brutais, como eu falei, muito sangrentas, cara, foi uma das Ghost Faces mais cabulosas, assim, que eu já vi em toda a minha vida. Apesar de que a motivação dela não era uma motivação muito boa, porque, na verdade, ela era um pau mandado. Como eu havia falado no vídeo, no vídeo de teorias, ela era um pau mandado. agora que eu fiquei super, mas super impressionado de quem ia ser o Ghost Faces principal foi o Reed. Cara, realmente eu não esperava, porque assim, eu meio que fiquei naquela, cara, acho que eles não vão colocar o namorado da nova mocinha pra ser o assassino de novo. Então, como todo mundo tava com esse pensamento, creio eu, acho que quase todo mundo tava com esse pensamento, não, gente, não vai ser o Reed, né? Porque se for o Reed, vai repetir a fórmula, né? Aquela coisa. Então, automaticamente, o pessoal começou a esgueirar-se pra outros personagens. Tipo assim, eu apostei no S, teve gente que apostou na Liv, seria até legal ver duas assassinas, a gente nunca teve duas assassinas mulheres. Então, eu fiquei impressionado. E tipo assim, e o Reed conseguiu enganar muito bem. A verdade é que o Dewey, logo no começo, o Dewey já tava desconfiado dele. O Dewey perguntou pra Sam, quanto tempo você conhece esse cara? Ela, ah, uns seis meses. Ah, você conhece ele o suficiente pra confiar nele? E tal. Então, a gente começa a ligar os pontos e percebe que faz sentido. E realmente, o Reed, ele é um fã dos filmes facada. Ele descobriu o segredo da Sam, descobriu que a Sam é filha do Billy Loomis, o primeiro assassino, e por isso, começou a surtar. Encontrou a Amber pela internet, eles até comentam lá que foi pelo Reddit, e eles começaram essa matança. a forma que a Sidney e a Gayle chegaram na casa, começaram a enfrentar, principalmente a Amber. Cara, a luta das três, mano, mano, o que que foi aquilo, velho? Eu fiquei assim, dale, dale, toma, foi muito bom. Bom, e no final, a Amber acabou sendo queimada, e aquela coisa, graças a Sidney e a Gayle, só que depois, ela meio que ressuscitou, e quem dá o tiro de misericórdia foi a Tara, eu achei sensacional. Cara, eu gostei demais que a Tara sobreviveu, sobreviveu mesmo, foi uma das Final Girls. E no final, foi a própria Sam que matou o Richie. E uma coisa assim, que eu amei, tipo assim, que eu amei mesmo que ela falou pra ele antes de matar ele, foi, nunca, alguma coisa assim, nunca confie na filha de um serial killer. Cara, e essa bicha esfaqueou esse cara com gosto, mas com gosto mesmo, eu falei, mano, é isso, é isso. Eu gostei que teve mais sobreviventes do que eu imaginava, sobreviveu o James, o Shed, e a Mindy, sobreviveu a Sam e a Tela. E até no final, a Sam pergunta ali pra Sidney, Sidney, você acha que eu vou ficar bem? E ela, você vai ficar com o tempo. Ou seja, se houver um sexto filme, que eu acredito que vai ter, né, eu acredito que a Sidney e a Gayle não retornam mais. Ou seja, de fato, eles passaram o bastão pra essa nova geração. Ou seja, no próximo filme, já teremos Sam, Tara e os gêmeos como os protagonistas. Talvez até a Sidney ou a Gayle façam uma pequena ponta, uma pequena participação, mas eles não serão mais o centro dessa nova história. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui cheio de comentários pra eu falar mais profundamente do que foi esse filme maravilhoso. Então, talvez, talvez, a gente ainda vai ter mais um ou dois vídeos falando de Pânico 5, beleza? Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Então, eu e o Ghostface vemos você nos próximos vídeos.